Residencial Fernando de Noronha, você se lembra? Não? É, porque foi lançado em novembro, né, Roberto? Já entregamos, já estamos entregando antes do prazo. Mas, detalhe, era pra ser entregue quando? Em dezembro agora? Nós íamos entregar em dezembro, estamos entregando já agora em agosto. Já tá sendo entregue esse aí, então, ó, já era. Quem tá lá tá sabendo. Esquece, tá? Esse não dá mais. Não precisa chorar, porque tem agora o Residencial Califórnia, que eles estão lançando agora. Então, olha, se pensar assim, ah, não vai demorar muito pra receber porque tá lançando agora. Não, gente, eles entregaram o Fernando de Noronha antes da data. E esse, provavelmente, vocês vão conseguir também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pelos esforços aqui. É isso aí. Muito bom, olha, o Parque Espacial em São Bernardo do Campo, é um do ladinho do outro, né? Pertinho, bairro estritamente residencial, num padrão altíssimo. Vale a pena dar uma olhada. Tá, mas não tem muitas casas bonitas lá, né? Muito, muito, muito bonito lá. E o que é o produto? É um residencial, condomínio fechado, né? Perfeito. Tem sobrados? Só sobrados, com dois quartos, com uma área de lazer, uma mini quadra, churrasqueira, o playground, uma portaria central. Todos com vaga de garagem. E com portaria central, quer dizer, é um sobrado pra você, pra você que tem criança, que quer espaço, que quer lazer, tá aí a chance. Segurança, segurança. E segurança também, né? Isso. Agora, facilidades do pagamento. A gente vai dizer, agora, o importante é só que você saiba o seguinte, quem acha que vai demorar, pra quando vocês estão prevendo esse? Nós estamos prevendo entregar pra você, em abril, já do ano que vem, você já recebe o sobrado pronto. Tomara que seja... Mil reais de sinal, 300 reais por mês, até a chave, ou vem aqui que a gente negocia, como você puder. Pode usar o fundo de garantia? Muito bem. Ele dá um exemplo aqui pra você, tá? Sinal, mil reais, parcelas de 300 reais, até a entrega das chaves. Agora, se você não puder pagar dessa maneira, não tem problema nenhum. Vem aqui e fala, olha, não gostei, tá só falando pra pagar, mas não dá pra pagar assim, oferece sua proposta. Vocês querem ouvir? Ok. Não quer ouvir? E pra chegar lá, nós precisamos saber o caminho. Quer ouvir ou não quer ouvir? Queremos, queremos ouvir. Então, ó, tá lá no Parque Espacial, São Bernardo do Campo, como é que chega até lá? Quilômetro 23 da Anchieta, entra tudo à direita, Avenida Capitão Casa, altura do número 1000, entra à esquerda, segunda à esquerda, você chegou no empreendimento. Como é que chama a rua? João Ferreira. João Ferreira de Almeida, 540. Nosso telefone lá é 4109-3321. Não perca. Não perca.